Fala galerinha do Youtube, boa tarde a todos, com vocês Valdery Júnior e mais um vídeo. Pessoal, dando sequência aqui da televisão do nosso amigo Felipe, nosso inscrito do canal. Eu fui na residência dele para buscar a televisão dele que estava com defeito. Oi. Então, ao remover a tela aqui, olha como é que está o resultado. Aqueles feixes de luz que eu mostrei a vocês, é onde o acrílico dele está rachado. Rachado, 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 aqui. E isso acontece por quê? Porque o LED, quando ele queima, ele aquece demais aqui atrás. Então, por isso que eu falo que essas TVs, quando dão defeito, você não pode em volta nenhuma mais ligar. Porque ela vai aquecer tanto, que ela vai rachar. Porque, olha, o lado que está apagado, olha, o lado que está apagado, e o lado que está aceso, é o lado que está sobrecarregado. Então, quando você bota a mão aqui, olha, está pegando fogo, olha. Você bota a mão aqui, está pegando fogo. Olha, muito quente, olha. E isso o quê? Tem menos de dois minutos. Imagina isso aqui ligado três, quatro, cinco horas. É onde acontece isso aqui. Então, para resolver isso aqui, só trocando um acrílico. Agora, se eu não conseguir o acrílico para trocar, aí a gente faz uma manutençãozinha aqui, lixa, para evitar, para suavizar esse defeito, beleza? Então, fica a dica aí para vocês. Eu tenho até um acrílico aqui, eu vou até colocar para esse nosso inscrito, para vocês poderem ver a diferença, tá? De como é que estava, para como vai ficar agora, que eu vou trocar o acrílico, eu vou colocar um acrílico para ele. Então, pessoal, continua nos assistindo, que a gente vai fazer agora um próximo vídeo mostrando agora com o acrílico, para vocês poderem ver a diferença. Então, continua com a gente e até o próximo vídeo.